A Marília tem uma deficiência visual, mas isso não foi motivo para desistir de estudar. Ela se formou nesta segunda-feira no curso de auxiliar administrativo. Na verdade, estava em busca de uma qualificação, uma coisa. Não era um sonho, mas sim, estava em busca de uma qualificação. E o que eu aprendi muito nesse curso é trabalhar em equipe, todo mundo junto, interação, interagir com os colegas. Foram cinco meses de curso profissionalizante nas áreas de auxiliar de produção e auxiliar administrativo. Agora, com a felicidade do diploma na mão, a busca é pela inserção no mercado de trabalho. É o que a Karen sonha depois de ter perdido parte da audição aos 20 anos de idade. Eu acredito que ainda tem bastante dificuldade. Eu até passei por uma experiência agora há pouco, não passei o contrato. Eu acredito que justamente o que me atrapalhou foi a minha deficiência. Porque escutar o barulho de uma máquina, vai trabalhar na indústria, é bem complicado. E as pessoas ainda não estão preparadas para trabalhar com a gente. O projeto foi organizado pela Prefeitura do município, com recursos do Ministério do Trabalho. Para as pessoas com deficiência auditiva, física e visual, os cursos foram oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Já para os alunos com deficiência intelectual, as aulas foram na APAI. E para incentivar os estudantes, eles ainda receberam uma bolsa de 500 reais durante cinco meses. A parte do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência foi essa, né? Buscamos a verba, né? Dentro desse projeto, que foi quase um milhão, 250 mil reais foram para pagar as bolsas desses alunos. Colocamos dentro do projeto de 100 pessoas com deficiência formandos. A formatura teve direito a toga, fotos e homenagens. Alegria comemorada pelos formandos e pelas famílias que também sonharam com esse dia. Uma segunda-feira, um sabor de final feliz.